Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui em Kissimmee, ao ladinho de Orlando no Greenpoint Hotel e eu vou fazer uma experiência fantástica. Eu efetuei uma compra na Amazon e pedi para a retirada ser num dos Amazon Locker aqui na região de Kissimmee. O Amazon Locker nada mais é do que uma caixa postal dos Correios como é conhecida aí no Brasil porém num serviço particular da Amazon. E o incrível galera, eu comprei ontem e pedi para ser entregue hoje e o produto já está lá. São dois produtos na verdade, um Tumblr do The Patriots da NFL e um HD externo profissional SSD de 2TB da SanDisk, no total aí de aproximadamente 600 dólares só para vocês se antenarem aí ao valor que eu comprei para estar retirando na Amazon Locker e valeu muito a pena porque foi cobrado apenas 10 dólares. Lembrando que dependendo da região que você está nos Estados Unidos compensa e muito, porque tem muitos hotéis em Nova Iorque por exemplo que chega a cobrar até 50 dólares por pacote recebido. Mas quando você for viajar não custa você encaminhar um e-mail para o hotel para saber se ele recebe ou não pacote e se tem ou não custo. Então vem comigo que eu vou mostrar como é a experiência de retirar o produto na Amazon Locker após a compra. Quando você efetua a compra você coloca o seu billing address, que é o seu endereço de pagamento do seu cartão de crédito e logo depois no endereço de entrega você coloca lá Amazon Locker, coloca o ZIP Code e ele vai te mostrar os Amazon Locker que tem mais próximo da sua região e se já está cheio ou não. Então vamos lá que eu garanto que vai ser uma experiência fantástica. Chegamos então aqui no Amazon Locker, no 7-Eleven aqui em Kissimmee, um dos Amazon Locker que tem na região aqui muito fácil. Chegamos então aqui no Amazon Locker. Tá aí, gente, que eu pedi, o H.I. profissional de 2TB SSD da SanDisk e o Tumblr do Patriots. Já aproveitei e falei, vou experimentar um energético diferente, esse é o Gas Monkey, é um sabor bem intenso e diferente, viu, do que a gente tá acostumado a ver no Brasil, por 98 centavos de dólar e uma água Vloss por 1 dólar e 98, hein, no Brasil a Vloss é um absurdo. Olha o trovão, deu pra ouvir aí? É que eu tô aqui na época do furacão Michael, tá chovendo muito aqui na Flórida, demais, demais. Inclusive o governador da Flórida decretou estado de emergência mais pro lado de Tampa e outras cidades litorâneas aí. Então o que eu posso dizer é que eu recomendo muito o Amazon Locker, lá dentro da conveniência eu não abri muito, é um posto que agora que eu reconheci o cara da conveniência eu costumo abastecer e nem tinha me atentado a isso quando eu venho pra cá. E olha galera, é bem legal, esse Tumblr aqui ó, saiu 30 e poucos dólares, mas a pessoa fala que é um Tumblr, eu também não sei da nominação do Tumblr em si ou porque nome Tumblr, mas é um copo, o pessoal geralmente fala copo de café americano, que ele deixa o líquido por 8 horas quente ou 24 horas gelado. Eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho mais aí depois pra vocês, tá bom? Mas olha, o original da NFL e o HD externo aí ó, portátil de 2TB profissional da SanDisk SSD que custou aproximadamente 480 dólares, tá certo? Então vale muito, muito a pena mesmo o Amazon Locker, funciona, entrega rápida, como eu disse, comprei ontem, recebi hoje, era marcado para as 9pm, 9pm, 9 da noite e são 3h30 da tarde aqui em Kissimmee o produto já estava no Amazon Locker. Então é fabuloso, vale muito o serviço, vale a pena mesmo, ainda mais para quem está com pressa e recebeu o pacote. Então não esqueça, curta, compartilhe, favorite muito todas as nossas redes sociais e até o próximo! Pimenta Linda, essencial pra você! Pimenta Linda, essencial pra você! Pimenta Linda, essencial pra você!